Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 os detalhes, nós estamos apurando a equipe de jornalismo do Teresina Diário você confere acessando o teresinadiario.com você vê mais notícias olha só, notícia que movimentou o dia de ontem o desbargador Raimundo Donato Alencar do Tribunal de Justiça do Piauí, concedeu uma liminar à oposição que impede a votação da proposta de reforma da Previdência Estadual na Assembleia Legislativa do Piauí, aí você vê os detalhes o pedido foi feito pelos deputados da oposição, Gustavo Neiva, Tereza Brito, Mar de Menezes e Lucie Soares, que alegavam a não realização de audiências públicas para debater o tema, e a proposta segundo os deputados da oposição é até mais, tem a foto do desbargador Alencar aí, olha só o desbargador aí que concedeu eliminar ele aceitou os argumentos ele estava no plantão do judiciário ontem e aceitou aí a deferir ou eliminar proposta pela oposição para a realização para não votar a reforma da Previdência até que ocorra a realização de audiência pública, de audiências públicas a assessoria da Assembleia Legislativa já estuda um recurso para atacar essa decisão do desbargador Alencar e é uma semana que vai ser bastante movimentada, daqui a pouco tem os sindicatos lá, cadê os sindicatos? olha, daqui a pouco tem os sindicatos lá na Assembleia prometem realizar os sindicatos olha só o vídeo dos sindicatos logo após a foto do desbargador Alencar não é esse, é eu, o Aronji olha só, aí, aí olha só os sindicatos vão já daqui a pouco lá na Assembleia Legislativa realizar protestos eles prometem ocupar o Legislativo até terem uma resposta ontem mesmo o presidente da casa o deputado Temer Stokeskin se manifestou através de nota disse que a Assembleia não vai votar qualquer tipo de medida antes de resolverem aí essas questões o governo, a matéria já tramita em regime de urgência lá na casa e os sindicatos querem serem ouvidos a proposta do governo estabelece aí uma alíquota de 14% para os aposentados pagarem esse tem sido a principal crítica à proposta do governo e durante todo o dia será debatido lá na Assembleia Legislativa essas questões daqui a pouco nós vamos para lá transmissão ao vivo pela fanpage do portal Teresina Diário durante toda a manhã você confere os desdobramentos e as discussões a respeito da reforma da Previdência Estadual o assunto que tem movimentado aí a cena política aqui no Piau olha só esse final de semana foi marcado pela afiliação do empresário Araujinho o empresário Araujinho se filhou ao PT olha aí a foto do Araujinho com o governador Elton Dias os petistas aclamando aí o empresário vai ser pré-candidato é pré-candidato à Prefeitura de Picos Araujinho aí é sogro do Rafael Fontelli secretário de Fazenda e chama a atenção porque a afiliação dele foi aqui em Teresina e não em Picos aí você vê tem um vídeo dele aí discussando vamos ouvir o que ele disse lá na afiliação dele gostaria de saudar a todos e agradecer as presenças de meus conterrâneos a imprensa os vereadores os deputados estaduais Revaldo Reomirio Jorvati Sandero Neto Santana e Pablo Alvaro meu conterrâneo Alvaro embora esteja gritando aqui a sua base é alto mas está nascido lá também na cidade de Picos quero cumprimentar o senador Marcelo Castro porque eu tenho um melhor relacionamento sentido de amizade aí era o Ginho pré-candidato a prefeito de Picos reafirmando a sua candidatura olha ainda em política partidária na sexta-feira o Samarone Pinheiro que é vice-prefeito lá de Parnaíba ele tem uma briga lá com o prefeito de Monsanta assim que terminou as eleições ele foi logo para a oposição não a culpa de cargo no município tem uma briga também com a filha de Monsanta secretária de infraestrutura Gracinha a Gracinha Moraes Souza e ele se filiou aqui ao Patriotas ele é pré-candidato a prefeito vai enfrentar o Monsanta lá nas próximas eleições isso é se Monsanta for candidato a prefeito ele faz críticas a gestão diz que lá em Parnaíba tem uma primeira ministra diz que é a Gracinha quem toma as decisões lá olha só o que diz o vice-prefeito de Parnaíba Samarone Pinheiro agora filiado ao Patriotas agora adere ao Patriotas é, isso de forma automática fazer parte do PRP o PRP fundiu com Patriotas e de forma automática gestou no Patriotas pré-candidatura a prefeito lá em Parnaíba lançada? sim a partir de janeiro já coloco o nome à disposição Parnaíba eu acredito que vai ter o candidato da atual gestão vai ter o candidato também do governo do estado e acredito que nós somos a terceira via viável para Parnaíba qual avalia a atual gestão lá? bem, eu sou até suspeito de falar mas a população quase como unânime ela é muito insatisfeita a gente sabe também que as prefeituras vivem dificuldades mas Parnaíba não deixa de ser diferente pelo seguinte porque Parnaíba não existe o prefeito da cidade como um todo existe o prefeito que quer governar por uma pequena parcela da qual ele acha que é correto ele fazer algo por essa parcela por essa população muito bem aí você vê Samarone Pinheiro falando que vai ser pré-candidato anunciando a sua pré-candidatura sua candidatura a prefeito lá de Parnaíba olha só a justiça suspendeu uma decisão da ANEEL a Agência Nacional de Energia Elétrica para reajustar as tarifas de energia a Equatorial Piauí critica a decisão e afirma que sim o reajuste ficará impossibilitado de fazer investimentos na linha na rede elétrica aqui no Piauí confira só a matéria da TV Assembleia A revisão extraordinária faz parte do processo de privatização e é garantido pelo contrato de concessão o reajuste pedido era de 7,5% na época da compra a empresa assumiu uma dívida de 2,7 bilhões de reais e o prejuízo com a negação do RTE pode chegar a 300 milhões de reais Nós não entramos na justiça para tirar o desconto que está previsto que é um direito do consumidor isso não existe o que nós estamos reinventando é o que estava previsto no contrato no leilão que as concessionárias que foram colocadas a vendas poderiam solicitar a revisão tarifária extraordinária a antiga Cepisa estava há 5 anos desde 2013 sem fazer revisão tarifária normalmente de 4 em 4 anos de 5 em 5 anos toda empresa faz revisão tarifária para atualizar o patrimônio para atualizar os ativos e a antiga Cepisa não estava fazendo como ela estava 5 anos sem fazer o leilão lá estava escrito vocês podem solicitar uma revisão tarifária extraordinária foi o que fizemos ela simplesmente negou ignorou isso que estava no contrato do leilão e de venda então descumpriu um contrato foi contra isso esse 7,5% está garantido para o consumidor ninguém mexe nele o que a gente quer é que ele antes de dar a tarifa definitiva analise o ativo que estava fora e reconheça segundo o presidente da Equatorial Nonato Castro sem o reajuste a empresa terá dificuldades em manter os investimentos para 2020 o que atrasaria o processo de recuperação financeira e a qualidade dos serviços de distribuição de energia vai ser a dificuldade para fazer investimentos que o Piauí precisa nós temos um projeto de acelerar a recuperação da empresa isso vai atrasar dentro do nosso projeto se não houver o reconhecimento do que já foi feito Eletrobras reagindo a decisão da justiça que suspendeu a cobrança o reajuste na tarifa de energia elétrica Olha só voltando aqui a questão da política partidária o PSDB admite a possibilidade de Silvio Mendes retornar aos quadros do partido e ser o candidato a prefeito com o apoio de Firmino Filho Silvio Mendes figurou nas últimas pesquisas como tendo uma boa intenção de votos a questão é saber se o prefeito Firmino vai apoiá-lo o presidente municipal do PSDB o vereador Edson Mello não descarta a possibilidade do Tucano retornar aos quadros do PSDB quer dizer do ex-Tucano retornar aos quadros do PSDB olha só o que diz o vereador Edson Mello o ex-prefeito Silvio Mendes vem sendo cotado lançado como é que o senhor vê isso? Nunca deixou de ser cotado o doutor Silvio sempre é cortejado pelo PSDB nós mesmos já tivemos a oportunidade de convidá-lo a retornar e se filiar ao partido estamos ainda na esperança agora o Silvio claramente não demonstra essa vontade toda de disputar a eleição mas eu acredito que ele o doutor Silvio é muito partidário e ele é muito ligado a essa base do PSDB a gestão do prefeito Firmino Filho aliás boa parte do secretariado do prefeito Firmino Filho são amigos do Silvio e eu não vejo nenhum motivo dele estar fora da alternativa pelo contrário é um grande o que é buscado pela muito bem o vereador Edson Mello comentando a possibilidade de Silvio Mendes voltar ao PSDB olha esses foram os destaques do informe diário de hoje a você é um excelente segunda-feira outras notícias você confere acessando teresinadiario.com e a cobertura em tempo real da votação da reforma da Previdência na Assembleia você confere também acessando teresinadiario.com e também as nossas redes sociais ao vivo amanhã nós estamos de volta sempre aqui dos estúdios do teresinadiario.com a você é um excelente segunda-feira e até amanhã a você é um excelente